Quero mandar um beijinho-se de alguém, minha querida! Para todas as filhas estão para ti, há tanto tempo que é viver, não consigo, há tanto tempo que é viver, não consigo, há muito tempo que já não volta mais, a tanta coisa que ainda está para ti. Quero mandar um beijinho-se de alguém, minha querida, 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 minha querida Cria maldade, havia um reijinho Só para aqueles que nos fazem dormir E para os que já não moram mais E para todos que nascem para mim Tanto tempo que é o que eu não fui Há tanto tempo que é o que eu não fui E para todos que já não moram mais E para todos que nascem para mim Tanto tempo que é o que eu não fui E para todos que nascem para mim Tanto tempo que é o que eu não fui E para todos que nascem para mim 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 Música Vai a frente, vai atrás! Música Boa! 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 Boa!